Eu estou jogando aqui, atirei no navio e são somente 2 mapas que fica mais fácil para E eu queria mandar um abraço para um amigo meu que está sempre nos assistindo, o Bernardo Novo, um beijo, obrigado por assistir o tio, o tio gosta muito de você, tenho um carinho muito grande por você, tá bom? E o tio promete que em breve vai trazer um vídeo de Fortnite aí que eu sei que você gosta e o tio vai trazer um vídeo de Fortnite aí para você, entendeu? Um beijo grande e obrigado por assistir o vídeo aí, e é isso galera, vai começar a partida aí, estou procurando uma partida aí, a gente vai começar aí Usa tablet, usa tablet, usa tablet, usa tablet, usa. Isabela Isabela Capturem e defendam o Quartel Federal quando for ativado. Primeiro QG identificado, assegurem ele. Contêineres de carga. Se seguindo. Esse já era. Inimigo perto do centro. QG ativado, assegurem ele. A gente tá no QG, aguarde. A gente só falta um químico pra pegar ouro. Será que a gente consegue? Tá um x-franético aqui? QG assegurado, aguentem o máximo que puderem. A gente tomou a liderança. Inimigo perto do centro. Peguei eles. Ah, caí. Ué, lima. Tá perigoso demais. Você vai ser reenviado com a próxima outra. Falta 15. Fante aliado a cima, começando a barredura. Falta 15. Eles desativaram o QG, reforços a... Se preparem, a gente vai sair logo. Ah, mas vai ter mal. Vamos pelo outro lado. Tem três ali. O povo QG ativo, saiam. É, falta só 15. Não é pra mais. Inimigo perto do centro. Fante aliado a cima, começando a barredura. QG ativo. Fóssimo. A gente tá no QG. Aguarde. Capitei, movimentação. Inimigo perto do centro. Opa. Chegaram aqui. Ah, tinha dúvidas do lado. Cruço cruzador. Reenviado, lançado. Ah, oh, tá perigosa demais. Você vai ser reenviado com a próxima onda. Bom, vital amigo preparado para... QG contestado. Na esquerda. Inimigo no QG, defendam. A gente vai sair logo. Inimigo perto da empilhadeira. 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 A gente vai sair logo. Ainda não dá pra mandar reforço. Inimigo perto da empilhadeira. A gente vai sair logo. 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 QG ativo, vão assegurar ele Contato Inimigo nos contêineres de carga A gente está tomando QG QG contestar A gente está tomando QG Ah, oh, está perigosa demais Você vai ser retirado para a próxima onda Inimigo nos contêineres de carga Mais três, eu acho que o ouro vem, Lima Mais três, eu acho que o ouro vem QG desativado, se preparem para avançar Se preparem, a gente vai sair logo Inimigo perto do centro É, na estrela Vamos para o próximo QG Porra, salvou, roubou o meu mecha Contato Putz, grilas Falvo ali Fante aliado acima Começando varredura Aff QG ativado, assegurem ele Aff, de novo Fante aliado acima, começando varredura Inimigo no QG, bora Inimigo perto do ferro velho Fante aliado acima, começando varredura Fante aliado acima, amém Agora ele desandou Eles tomaram o QG A gente tomou o QG A gente vai sair logo Inimigo perto do centro O QG é disponível, vamos lá A gente está tomando o QG O QG não tem que ser, dá de honra Não está na frente não, na linha de tiro O QG tem que ser escrito aqui O QG é contestado, a gente tem que ser A gente está aqui, está aqui, está aqui A onda! Essa batalha é tão... Caralho! Queijo bendito! Ai, meu Deus! Queixete satisfado! Vem agrupar! Se prepara! Queijo! Que inimigo na parte! Novo TG artigo, saiu? Que o cara já vinha? Que inimigo na parte? Que inimigo na parte? Ó! Queijo! Meu Deus! QG disponível! Vamo lá! A gente tá tomando o QG! Falta um minuto! Inimigo perto da envilhadeira! Vamo lá! Masculagem! Meu Deus! Cuidado de atira! Se liga! Nossa! QG contestado! Inimigo perto da envilhada! Inimigo perto da envilhada! Começando... QG contestado! Protegendo o QG! Trinta segundos! Tamo sem tempo! Vamo! Protegemos o QG! Não morram! Vitória! E... Não veio! Graças a vocês! Vamo continuar aqui! Mais uma partidinha! Deve tá faltando 2 ou 3 dias só! Tá faltando 15! A gente fez 20! A gente fez 20! O jogo virou! A maior parte eu fiz achado! Deve tá faltando 10 anos! Trinta segundos! Dizemły, né? Fasso e situado! A gente fez 20! A gente fez enteras depois de 1! Ok! Fasso oakes fiscal serök ... O que é isso? O tio esqueceu de ver quantas me faltavam, mas é bom que vai na surpresa. É bom que vai na surpresa. Ah, é assim que eu te pegar agudo, eu te troca de arma. A gente está na liderança. Ah, é assim que vai na surpresa. Estamos no controle. O que é isso? 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 Eu vou ficar na frente. O que é isso? A oito A oito Ah, já é A oito A oito A oito Oito Viva aí Viva aí Estamos meio carinho A oito A oito A oito A oito A oito A oito Inimigo perto da lixeira Fante aliado acima, começando uma redura de jantar A oito A oito é ah Meu Deus do céu, que respaldo, velho, olha, só responda ai, só morre, querido, perto do de novo, o cara pega a ouro, Rafael, pegamos a ouro, ela não é automática, é isso, queremos deixar um abraço pra vocês mais uma vez aí, um beijo, obrigado aí por aí, um beijo, por aí.